Em 25 de outubro de 2021, a TVA completa 22 anos de um trabalho que tem como principal objetivo informar a população sobre tudo o que acontece na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A inauguração, em 1999, teve à frente o então presidente do Parlamento catarinense, deputado estadual Gilmar Knesel. A TVA, que entra no ar para ser mais um canal de comunicação entre o Parlamento e o povo catarinense. O Parlamento catarinense foi um dos primeiros do país a montar uma emissora de TV para divulgar as ações dos deputados eleitos pela população do Estado. No começo, era transmitida apenas pelas TVs a cabo. Hoje, está em sinal aberto na Grande Florianópolis, em HD e na internet. Qualquer pessoa pode acessar o conteúdo da TVA pelo computador ou celular. Temos um canal no YouTube e publicações constantes nas outras redes sociais. A TVA consolida-se como um importante canal de comunicação com o catarinense, tendo uma trajetória muito bacana, no que no seu início ela transmitia somente as sessões plenárias, depois veio sinal aberto. E hoje nós vivemos um momento onde nós tratamos a TVA como um setor audiovisual, que além das transmissões para a TV aberta, também no canal do YouTube, nós buscamos utilizar toda essa estrutura como suporte também para as redes sociais, levando cada vez mais as informações para os catarinenses. A emissora oferece uma programação variada com reportagens especiais, debates, entrevistas. Neste ano, inaugurou uma nova fase de maior interação com as redes e um programa ao vivo que leva até você as informações sobre as principais discussões do Parlamento. E a gente começa já falando de um evento que vai começar daqui a pouco, às 4 horas da tarde, que inicia um ciclo de palestras sobre violência contra a mulher. A TVA estreou também o Redação Final e o programa Na Estrada, que mostra o dia a dia de cada um dos deputados fora do Parlamento. Tem também o Fala Deputado Repaginado e uma série de outras produções, incluindo boletins informativos transmitidos pelas emissoras abertas de TV do Estado, para que a população fique por dentro de todos os projetos que tramitaram pela Assembleia e se transformaram em lei. Em meio à pandemia de Covid-19, a emissora teve que se reinventar, com sessões e audiências públicas sendo realizadas por videoconferência. Mas, obedecendo todos os protocolos de saúde, manteve o trabalho diário de levar a cada canto do Estado as informações sobre as atividades parlamentares. Agora, em fase de retomada do trabalho normal, nossas equipes voltam à rotina de percorrer o Estado, dando cobertura a todos os eventos promovidos pela Assembleia, cumprindo o papel de acompanhar a história e o desenvolvimento de Santa Catarina e dando mais transparência ao trabalho dos parlamentares.